Fala galera, que se vira? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar deste polidor de unha, gente, ele é maravilhoso. Bora pro vídeo. Fala galera, que se vira? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30, a gente se vira, então já sabe, se é novo por aqui, se inscreva, deixa seu like, curte, comenta, compartilha e se você está sempre por aqui, muito obrigada, agradeço de coração. Hoje eu quero falar deste polidor de unha, ele é muito bom, gente. Se você faz as suas próprias unhas ou se você manicure, com certeza você vai gostar de ter um um pouco desse. Eu comprei pelo Mercado Livre, eu não sei se eu vou ter o site, minha desculpa, mas eu tenho certeza que qualquer busca que você fizer lá no Mercado Livre, de polidor de unha, você vai encontrar esse aqui. Essa marca aqui é GF, Girl Fatale. E ele não tem bem uma marca. Ele veio no plástico boa, né, que já não tem mais e que chegou muito rápido, gente. Chegou antes da virada do ano, acho que foi dia 26, 27 de dezembro que chegou. Eu já tinha feito as unhas, não, acho que foi dia 29 que chegou, porque eu já tinha feito as unhas para o ano novo, então acabei guardando para fazer agora, porque eu fiz essa semana as unhas. Inclusive, olha que maravilhoso, vou falar desse esmalte já já. Ele veio com essa fonte aqui, gente. Eu liguei na tomada 110, eu não sei se ele é bivolt, não arrisquei, tá? É melhor ligar no 110, olha. De ser bivolt, olha. Então, acho que dá para você ligar uma tomada 110. Essa tomada aqui não está funcionando, eu vou ficar devendo para vocês, mas eu fiz um videozinho rapidinho usando. E ele tem aqui várias coisinhas para você trocar. Eu gostei desse aqui, gente, para deixar a rachadura do pé. Usei muito. E o meu dedão do pé, nessa região aqui, às vezes racha também, eu passei e saiu tudo. E esse aqui eu gostei de fazer as unhas, sabe? Cantinho de unha. Olha. Eles são bem ásperes e dá para você trocar, dá para você colocar, pegar de outros, comprar outros disso aqui, desses encaixes aqui. A forma de encaixar, você vai ter que apertar aqui, aí vai sair aqui, ó. Aí você tira essa peça aqui, tem uma outra peça segurando, você vai girando para sair. Não, é muito difícil. Eu estou explicando que não vem manual. O meu não vem manual de instrução, então eu tive que aprender assim na barra, ó. Aí tem essa peça aqui, você troca para o outro. Aí você vai passar primeiro nesse aqui e depois nesse, ó. Primeiro nesse, depois nesse. E aí você vai travar aqui. Esse aqui pontiagudo, eu gostei de entrar para os cantinhos das unhas. Não machuca. Você pode estar com receio. Ah, será que ele fura, gente? Ele não fura, tá? Eu usei bem aqui no cantinho mesmo. Ele não fura, gente? Ele sentiu o máximo que isso aqui. Tá? E tira todos esses cantinhos aqui, ó. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. 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 Tenha gostado, espero que se você passa suas unhas ou se você passa outras unhas, você, com certeza, vai gostar demais, gente. Eu tô encantada, ele é maravilhoso. E eu quero falar desse esmalte aqui, gente. Esse esmalte que eu tô usando, que esmalte maravilhoso, gente, esse aqui. Ele seca super rápido, menos de um minuto seca e ele não borra, assim, fácil. Fácil de limpar. E uma única amada já tem o efeito. Não usei verniz, tá? Só com esmalte, sem verniz, e ele dura muito. Eu tô dizendo que ele dura muito, porque a minha mãe usou primeiro e ela ficou 15 dias com esse esmalte aqui. E ela tira a anjoada dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, super rapidinho, então eu vou mostrar isso aqui pra vocês. E indicar. E eu espero. E aí Tchau! 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 Tchau!